Olá, meus irmãos, minhas irmãs, ovelhinhas amadas, Deus te abençoe poderosamente. Que Deus possa falar com você aqui, você receber a proteção divina sobre a tua vida. Que Ele venha cancelar toda a inveja. Agora são 15 horas. Nós vamos clamar, eu e você, e Deus vai cancelar toda a inveja. Lembrando que nós fizemos um jejum hoje de 12 horas. Fique em espírito, porque o jejum foi pela tua vida financeira, caminhos estão abertos. Sua vida financeira está desbloqueada, as bênçãos vão chegar até você. Fique em espírito, Deus manda te dizer, tá? Em nome de Jesus, compartilhe essa oração do cancelamento da inveja. E se inscreva no canal, tocando no sininho, depois clicando na palavra todas. Para receber as orações diárias, em especial essa oração que cancela toda a inveja em nome do Senhor Jesus, tá bom? Não se esquece de fazer a sua caminhada da fé, como Josué fez em torno da muralha. E a muralha caiu. Ande um quarteirão em volta da sua casa, anda clamando, buscando, assim como fez Josué. Deus vai ver a sua atitude e vai te abençoar, tá bom? Olha isso daqui, antes de eu orar, para cancelar essa inveja maldita. Aliás, repita aí, maldita seja a inveja. Eu quero te entregar essa palavra aqui, ó. Salmos 124. Olha que coisa linda. Ele diz assim, ó. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Por que que ele fala em Israel que o diga? Porque antes de nós, Israel já existia. E pensa num povo que Deus guardou, Deus guiou pelo caminho, Deus protegeu, Deus livrou. O próprio Deus abençoava esse povo. Por isso ele diz, Israel que o diga. Mas só que hoje quem tem que dizer isso somos nós. Você consegue reconhecer que se não fosse o Senhor, você nem aqui estaria? Você consegue reconhecer isso? Porque o tanto de pessoas malignas e ruins que tem à nossa volta, invejosos, cubiçosos, pessoas, pessoas avarentas, pessoas gananciosas, pessoas com espírito ruim, malignas. Se não fosse Deus pra te guardar todos os dias, todos os dias e te livrar dessa inveja maldita, você não estaria aqui. Certamente você não estaria aqui. O quanto de armadilhas já foram criadas pra te destruir, o quanto já tentaram acabar com a sua vida, por que que não conseguiram? Eu repito, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Se não fosse ele, amado, certamente. Ele diz mais, ó. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam, eles nos teriam engolidos vivo quando a sua ilha se acendeu contra nós. Olha aí. É, tem gente que se pudesse, amado, engolir a gente mesmo. Mas vai ter que engolir, vai ter que engolir a nossa vitória, vai ter que engolir as nossas conquistas, vai ter que engolir as nossas bênçãos, vai ter que engolir as honras que o nosso Deus vai nos entregar, as curas, a prosperidade. Isso é o que eles vão ver na sua vida. Você recebe essa palavra? Agora, Deus está do seu lado. Escreve aqui, Deus está do meu lado. Deus está do meu lado. Escreve aqui, porque é uma verdade absoluta. Agora eu vou orar por você, pego o seu copo com água. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor venha cancelar toda a maldita inveja. Dê ordem aos seus anjos para guardar suas ovelhas em todos os caminhos. Não permita, meu Deus, que essa inveja ou o seu efeito venha tocar, venha destruir, venha arruinar, parar, amarrar a vida das suas ovelhas. Porque nós sabemos que se não fosse o Senhor, já teria acontecido muita coisa ruim. Mas o Senhor até aqui nos ajudou, nos guardou e nos livrou. Em o nome de Jesus, nós declaramos que a inveja está cancelada. Consagre o nosso copo com água. Quem beber desta água, seja curado, livre e abençoado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Biba sua água, irmão, e seja abençoado. Glória a Deus. Faz o tratamento da fé com a água. Biba ela sete vezes durante o dia. Hoje, ou se lava com ela sete vezes. E você vai ver a mudança que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Daqui a pouco eu volto às 18 horas com a oração da quebra da maldição. E nove da noite vai chover milagres. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Você não pode ficar de fora. Tá bom? Você sabe de uma coisa, né? Se precisar de mim, é só chamar. Amo vocês. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. E agora...